E aí galerinha, aqui o Fale aqui é o Kotaro Heitokiri, mais um vídeo para vocês. Tudo belezinha? Eu vou trazer esse katana robô aí, que é um corredor com os likes. E aí o jogo não mostrou nem nada, mas vamos lá, o que a gente tem aqui, temos um tempo ali. A gente pula, a gente bate, né? Uma esquiva, né? Bacana, joga a espada, bate. Tem aqui uma agachada aqui, temos defesa. Vamos ver aqui no remove. Vamos lanterna. Aqui que a gente tem as funções no controle. Beleza, vamos embora. E aí, eu vou controlar. 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 E aí, eu vou ligar. E aí, eu vou tratar. Vocês viram que não teve nenhum comando ali, né? E aí, eu vou controlar. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Vamos lá. Ah, mano, que isso? Pelo amor de Deus. Ele errou os pulos. Tem noção, velho. Olha, qualquer coisinha ali. Tá, velho? Pô, ao menos eu não tô perdendo nada, né? Não tô perdendo sangue, não tô perdendo... Brana, nem nada. Nossa, eu tenho que subir lá em cima. É o aparente do outro robôzinho, tá pra ver? É o aparente do outro robôzinho. Reparar o negócio pra pular também. Ah, é um trem nem em cima atirando em mim, tá certo. É o aparente do outro robôzinho. Bom, gente, né? Tchau. 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 Nossa cara, ele... Olha, um degrauzinho de nada. Deve ele subir o negócio. Tchau. 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 Ah, meu Deus, vai ter coisinho, cara. Hum? Hahaha, ai ai. Nossa, cara, é uma coisinha idiota, né, mas é bem importante assim agora. Nossa, cara, é... já estou comentei. Eu não estou comentei. Eu acho que fica para terminar antes de um certo determinado tempo. Nossa, cara, está bem gostinho, mano. Nossa. Ai, já estou comentei. Olha, vê se isso aqui não cruza. Por que que não já sobra o tempo? Automático? Que bom. Que bom. Que bom. Que bom. Que bom. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha, o homens do gráfico é bem daorinha, mas eu não estou vendo nem os false light aqui não. Eles falam que são false light, mas... O que foi esse mundo aberto não é? Não, não, não. Vamos lá. 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 Começou lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.